Música Música Exatamente, não só a Edgar Ritchie, mas de uma experiência pessoal, tá? Que o doutor Bem vai passar na casa dele, e ele é um cientista e ele vai buscar justamente dentro da parapsicologia do que existia de pesquisa científica e depois dentro da ufologia o que existiria de pesquisa científica. E chega à conclusão de duas coisas muito importantes. Primeiro que toda a publicação que existia na internet da parte parapsicológica, uma ia contradizendo a outra. E do mesmo jeito na parte ufológica. E aí ele vai resolver, pesquisar e perceber aquilo que é o que eu estou tentando mostrar de importante. que não havia pesquisa sobre contratado, tá? Inclusive no primeiro livro do MIT que eu falei pra vocês, tem um artigo de uma universidade em que ele fala que há 30 anos eles coletavam justamente toda a vivência dos contratados e que os ufólogos nunca quiseram saber e nunca se interessaram pelas vivências dos contratados, tá? E que eles tinham isso tudo arquivado, mas ninguém queria saber. E é o que ele vai perceber. Ele também vai perceber que não havia pesquisa sobre o contato. Na verdade havia pesquisa muito séria, pesquisa muito importante sobre a admissão, tá? Mas não sobre o contato como um fenômeno geral, tá? E que o grande fenômeno é o contato. Em todas as suas nuances e muito pouco conhecido tudo o que acontece com ele. Principalmente essa relação com a paranormalidade, tá? Dentro dos resultados que eles encontraram, tá? Dentro da pesquisa do FRI, foi a... Foi isso. Que o contato com o UAP, eles chamam... Fenômeno aéreo não identificado. Eles não chamam de chovador nem UFO, tá? É fenômeno aéreo não identificado. E NHI são inteligências não humanas, tá? Assim que são as cifras que eles usam para o contato. Não existe a terrestre, a inteligência não humana ou fenômeno aéreo não identificado, tá? É muito... É positiva. Esse contato não é negativo. E a transformação positiva da experiência do contato, tá? Passa por uma profunda transformação, como que nesse vídeo já falava, e como eu constatei dentro da minha pesquisa, inclusive no estado de êxtase, né? E justamente ela vai dar essa profunda alteração de valores e crenças. O seguinte... E por isso, se vai mudar valores e crenças, ela automaticamente, de uma forma sutil, está transformando a nossa sociedade através da criação da nossa consciência. Isso é o resultado mais importante. O outro importante é que esse contato não físico, e tem experiências também paramamais. 80% envolve o fora do corpo. 37% experiências de quase morte. E 50% uma coisa que pouco se fala. Curas executadas pelo contato com seres extraterrestres, tá? Isso nunca foi investigado. E eles vão também depois falar nas experiências físicas e experiencionais como uma das modalidades desse encontro com experiências não humanas, tá? E representam vários tipos de estados não ordinários alterados da consciência para o mundo super natural. Naquela reunião que eu falei, gente, que teve na Harvard, na Divina School, foi uma das coisas, no resultado, que eles colocaram, tá? E o que que acontecia lá? O fenômeno da abdução se vai sair em dois níveis de realidade. Então, a nossa ciência só pesquisa um. Ela não tem como pesquisar o outro nível, tá? E é isso que está mostrando agora aí também. Quer dizer, essas experiências, esses estados não ordinários da consciência, está associado a um mundo super natural. Que é um mundo diferente desse aqui, ou uma matrix, como eles também vão colocar. A pessoa fora do corpo viajaria para outras dimensões, para uma matrix ou para uma outra realidade, tá? Seguimos. A gente percebeu também que os indivíduos reportam experiências de contato em várias realidades, em três dimensões, inclusive, daqui da Terra. Realidades físicas debaixo da Terra, debaixo dos oceanos, tá? Assim como é percebido objetos aéreos não identificados físicos. Percebe também seres não humanos dentro de uma realidade, não das três dimensões, mas de uma matrix, já falei, uma realidade multidimensional não física. Ou uma realidade no meio do espaço sem limite físico. Eu, quando faço uma reflexão, muitas vezes as pessoas se veem nisso, se veem no espaço, o fenômeno acontecendo, mas não tem um limite físico, nem de outra dimensão, nem aqui. Bom, agora eu vou passar alguns quadros, não são todos, como eu falei para vocês, o livro é uma enciclopédia, tá? Mas aqueles resultados que eu acho mais impactantes e extremamente importantes, tá? Como você descreve a sua experiência? A positiva, que é essa maior, 66%. Negativa, gente, 5% e neutra, 29%. Uma das outras coisas que eles vão colocar é que a experiência de abdução negativa na pesquisa deles, realmente, vamos dizer, de 470 respondentes de abdução, 170 está ligado a laboratórios miléres, né? A laboratórios militares. E essas abduções, então, ligadas aos laboratórios militares é que são extremamente negativas. Porque mesmo as outras abduções não são tão negativas, tá? Seguinte. Esses são os seres que são vistos, tá? Na maioria do contato, são seres de energia, seres parecidos com o humano, que são os seres pequenos, espíritos, seres altos, híbridos, reptilianos, tipo insectóide, como seria o Jovem a Deus, né? Animal pequeno e animal grande. Se você gostaria de parar a sua experiência, porque muita gente, no início da abdução, não quer parar a experiência de qualquer maneira, vai fazer de tudo para parar a experiência. E, no instante, a pesquisa vai dizer que 84% não gostaria de parar a experiência do contato. Tá? Apenas 16%. Seguinte. Se você acha que o ser é benevolente, se o ser é mau, o negativo. Tá? Então, 91%, ele não é... ele errou. Tá? Só 9% que se tem negativo. Para a seguinte, para não poder chegar ao final, se você teve uma experiência fora do corpo, tá? 80%. 80%. Se você teve uma experiência próxima da morte, 63%. E esse aqui é bastante importante, porque a gente sabe. Se você teve uma cura na família ou em você, 50%, 50%, se 50% não. Isso realmente é uma coisa que não tem sido pesquisada. A quantidade de cura que vem acontecendo. O seguinte, e esse que é o mais importante, que inclusive o Dr. Júlio falou uma coisa sobre isso, sobre que eles se comunicam, eles têm essas comunicações, 80% recebe comunicação dos extraterrestres. E, de um modo geral, comunicações sobre o planeta, comunicações sobre como curar, sobre instrumentos para desenvolver, justamente desenvolve o que a outra chama de exoconsciência. O seguinte, esse aqui, se você lembra, foi abduzido só 34%. O seguinte, e aqui nós temos a Mary, que inclusive eu vou estar na workshop junto com ela, em agosto, em Curitiba, que é a outra que criou o FLEE. Ela criou, porque na verdade, quando o Ray passa pela experiência, ele vai procurar o Mitchell, o Edgar Mitchell, e vai procurar a Australiana, que também tem 30 anos de pesquisa sobre isso, e que, segundo ela, nós já tivemos, nós somos todos ídolos, na verdade, quer dizer, essa manipulação teria sido no passado, e, na verdade, nós seríamos, eles seriam os nossos ancestrais, que estariam aí, por isso, desenvolveram tudo isso, que nós teríamos essa mesma genética, que seriam 12 raças, que teriam, 12 espécies de extraterrestres, que teriam se misturado conosco. É o meu último livro, que é o único de, que não é, não seria real, no sentido de que eu não escrevi, ele, na verdade, é o meu único de ficção, mas é uma ficção bastante realista, que fala da transição, que é o Pacto dos Ancestrais, e vai falar exatamente sobre isso, quer dizer, isso aconteceu no passado, nessa mistura, o seguinte, então, fechando, se nós acertarmos, que o Onsábio é uma espécie híbrida, coerção de DNA, de um número de espécies de extraterrestres, se isso for verdade, os mingos genéticos, poderiam ser razões suficientes, para os não humanos, continuarem monitorando a humanidade. Então, seria o porquê, que eles continuariam, aqui nos monitorando, na verdade, porque já haveria, esse livro genético, lá do passado, para criar, essa nova raça, e que já desenvolvendo, na gente, essa capacidade, que nós todos, já teríamos, de exoconsciência, e justamente, por ter, essa consciência, diferenciada, nós teríamos, mais facilidade, de acesso, a esses contatos. Eu espero, que tenha, clareado um pouquinho mais, apesar que foi, bastante corrido, mas, eu queria, justamente, passar, essa visão, mais positiva, bastante diferente, do que está sendo, divulgada, por aí, pela mídia. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto